António Chabizinho é angolano e está em São Tomé há pouco mais de três dias, amando do conselho da sua família, a fim de encontrar o irmão, filho do seu pai, com uma santomensa. Ele pouco sabe sobre o irmão. Eu estou cá à procura do meu irmão. O meu pai foi contratado, veio como contratado, aqui em São Tomé. Ele trabalhou, por fim, manteve aqui uma senhora. Essa senhora teve com ela um filho. Não sabe o nome da senhora? O nome da senhora, o pai não me dizia. Também ninguém tinha a importância de perguntar isso. O pai estava na mão do jogo colonial e ninguém sonhava que tarde ou cedo essas coisas podiam ser assim. Segundo António, o pai chamava-se David Chabizinho e deixou o irmão quando tinha apenas oito anos. O pouco que sabe é que o irmão tinha um nome. O pai me dizia que o nome dele é o Capim. O Capim, faz de conta, é o Capapinho. Agora, sempre, desde... Se eu estou cá há três dias, sempre à procura dele, não estou a achar. O pai não disse onde é que vivia, aqui em São Tomé? Bem, o pai não dizia nada. Também ninguém tinha essa coragem, essa vontade de perguntar onde vivia, porque sabia que... Estava dois anos, vou vir fazer aqui, aqui. Ninguém notava isso. Estava muito no tempo colonial. Como é que era o nome do seu pai? O nome do pai é o Chabizinho. Chabizinho só? É Chabizinho. David Chabizinho. David Chabizinho, ela tocava, tinha, vinha aqui com um instrumento muscal. Ele vinha com os santos. A missão de encontrar este irmão é uma tarefa que o pai lhe incumbiu, enquanto vivo, como o filho mais velho dos seis irmãos de Angola. Da família do irmão desconhecido, nada sabe, mas, no entanto, diz que tem uma pista do presumível irmão. Há dias atrás, houve um senhor, um fiscal, proveniente de Angola, que vinha fazer aqui um trabalho, é meu sobrinho. Chegou a se encontrar com a mesma família aqui, em Santo Amém. Só que, exatamente, a mesma família do velho Chabizinho, essa que estou a falar. Exatamente. Encontrou alguém com o apelido de Chabizinho. Exatamente. E depois, no regresso dele, só que ele está ausente também fora do país, senão deveria me atualizar. Eu que fiz toda a pressa de vir. Ele não disse onde é que essa família... Tirou fotografias e tudo, as imagens, onde elas viviam, ao lado da fazenda, onde eles se encontram. Mas, até o fim, não estou a localizar mesmo nada. Como a esperança é a última a morrer, embora sem qualquer pista, António, que reside em Clemba 2, desvia o 11 de novembro, Angola, faz um apelo a quem tiver alguma informação para contactar o consulado angolano. No entanto, António só deixará o país no próximo dia 22.